Primeiro de tudo, quantos anos de experiência ela tem, quanto tempo ela tosa? Porque muitas vezes, como não tem uma faculdade de tosador, diferente de veterinário, há quanto tempo você é formado? Há quanto tempo você acabou a faculdade? A gente não tem essa pergunta pra tosador, porque não tem uma faculdade de tosador. Muitas vezes eles eram banhistas e eles começaram a aprender dentro dos pet shops que eles foram trabalhando e começaram a tosar. Então pergunte, há quantos anos você tosa? Não há quantos anos você tá na área? Porque às vezes o cara é 15 anos, ele é banhista, mas ele começou a tosar faz 3 anos. Quais são os cursos que você fez? Você pode me mandar os certificados dos cursos. Se de repente é uma pessoa que já fez pouco curso, que pouco se interessou nisso, já fique um pouco desconfiado, porque é muito importante que eles tenham interesse em fazer cursos, em crescer, principalmente nessa área que tá em frango crescimento. E gente, pet shop, né, tosar, ele também tem uma moda, ele também tem um estilo, né? Não se tosava o shih tzu como se tosa hoje, anos atrás, a mesma coisa do pudo. As totas elas vão mudando, elas vão se atualizando. Se é uma pessoa que tá há muito tempo na área e ela fez poucos cursos, estranho. Essa pessoa, ela tem que ter feito bastante curso sim. Ou seja, é uma pessoa que talvez não se interesse muito por isso. É um profissional estagnado, né? Então ele pode ser muito bom hoje. Talvez, aqui ele deu uma adaptada ou outra, mas será que ele vai continuar sendo, né? Se ele não tem esse interesse em crescer, em fazer reciclagem, né? Em melhorar. Então, isso é um ponto bastante importante na hora de você analisar esse currículo. Esse é o primeiro ponto. Essa capacidade técnica. Pensar em anos de experiência, quantos anos ele tá tosando no mercado. Locais que ele já trabalhou. Se é uma pessoa que muda muito de local de trabalho com frequência, também acha estranho. Por que que essa pessoa não para em nenhum lugar? Então, não é só a capacidade técnica que conta. E recomendação. Entenda por onde essa pessoa passou. Converse com os donos das empresas que essa pessoa trabalhou e saiba quem é essa pessoa.